Fala pessoal, quem fala é o Gustavo E hoje o vídeo, gente, vai ser Hoje eu vou mostrar os brinquedos subem 10 Tem uns quebrados, mas eu vou ter que mostrar Deixa o like nesse canal Mas tem 100 mil inscritos no canal Então vamos lá Já volto Primeiro alien, bola de canhão Ele vira uma bola Esmaga os inimigos Como aquele do palhaço O tigre do Ben 10 Que eu me esqueci o nome Quando eu ver na descrição Eu vou mostrar a você